Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje a minha opinião sobre essa M4A1S Prisma. E também eu vou comprar aqui junto com vocês, aqui na pré-venda, essa linda arma. E eu vou mostrar também pra vocês a comparação dela. Com outras armas, com outras M4 VIPs, beleza? Eu acho que vai ser a M4 mais bonita do jogo. E eu acho que é a VIP mais bonita do jogo, porque você vai conseguir customizar ela. Ela vai ficar muito top, cara, muito top mesmo. Esse aqui foi o vídeo que a Z8 fez sobre a arma. Crossfire Brasil está trazendo mais uma arma VIP sensacional. A M4A1S Prisma. Recarregamento ultra rápido. Isso aí todas as M4s tem, beleza? E a M4A1 Prisma não vai te deixar na mão. Com esse recarregamento ultra rápido, você está pronto para o combate o tempo todo. Seus adversários vão aprender que não dá tempo de puxar a faca contra a M4A1. E o triplo é novidade nas M4s. Isso aí é top, cara. Isso aí é a melhor coisa que inventaram no jogo, cara. Vai ficar muito pica. Essa visão da arma, pô, vai ficar muito massa, cara. Vai ficar show. No começo do jogo, ao apertar o botão K ou 0, você poderá admirar todos os detalhes da arma. Top. Como diriam os fuzileiros, eles têm muitos hitos, mas esse é o meu hito. E claro, temos os bônus. Mais dois municípios. Isso aqui é igual para o resto das armas. Vamos lá, vamos para o que interessa. Eu vou efetuar a compra aqui e depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Aqui, o que é que a gente ganha. A arma está custando 98k de ZP. O ZP, eu indico você a comprar na Multizp. O primeiro link aí na descrição. Vai ter o TS da Mult, vai ter o WhatsApp da Mult. E eu vou lançar aqui uma, vamos dizer assim, promoção. Quem comprar essa arma aqui na pré-venda com o ZP comprado na Mult, no dia que atualizar e lançar essa arma, eu vou fazer um vídeo dessa arma. Então, todo mundo que comprar vai participar desse vídeo. Não é um sorteio. Todo mundo que comprar o ZP na Mult e disser, ó, eu vim pelo vídeo do Lennon e tal, e eu vou comprar a VIP. Então, no dia da atualização, todo mundo vai jogar com essa VIP na mesma arma, gravando comigo no dia da atualização. Beleza? Então, vamos que vamos. Eu vou ganhar o Machado Petalas, 30 dias. A Socon SD, 30 dias. Que, na minha opinião, é uma arma horrível. Um Spray. E o Cupom. Beleza? Que, na minha opinião, era para ser permanente esse Spray e esse Cupom. Se eu vou ter arma permanente. Para quem tem duas M4 VIP, já pode ser a Diamante, a Ciborgue ou a Predador, você vai ganhar a M4A1 Bronze permanente. Isso aqui é muito top. Reserve a sua. Já vou reservar a minha e depois vou mostrar para vocês a comparação entre as M4s. Qual a mais rápida, qual a que recarrega mais rápido, qual a que dá a puxada mais rápido. E vocês vão tirar suas conclusões. Eu tenho aqui 99.000 ZP. Vai sobrar 1.700 ZP. Beleza? Já estou reservando. Sua reserva foi efetuada com sucesso. GG. Vamos que vamos. Eu achei esse vídeo aqui no canal AZN Bankai. Vai estar aí na descrição também, se você quiser conhecer o canal. O canal muito bom de Crossfire. E ele comparou o reload da arma, a recarga da arma. Vamos ver o tempo de carregamento da arma. Qual a mais rápida, qual a VIP mais rápida, qual a M4 mais rápida. Vamos lá. Aqui ele está comparando essa aqui, que eu acho que nem tem no CF ainda. A Predador e a Ciborgue. A Diamante nem veio para cá, porque a Diamante é a pior M4 na minha opinião. O tempo de recarga delas é o mesmo. Você pode ver que a arma já fica pronta para atirar ao mesmo tempo. Então, não tem diferença. Esse aqui é o tempo de puxada da arma. Eu estou com uma pistola na mão e eu vou puxar a arma VIP. Vamos ver qual é a que dá a puxada mais rápida. Aqui quem dá a puxada mais rápida é a Ciborgue. Ela é um pouco mais rápida, é questão de milissegundos. E as outras são iguais. E esse último aqui é a comparação entre elas daquela coronhada. Aquela coronhada é igual para as quatro VIPs. E aqui é o spray. Vamos ver aqui o spray quando ele terminar. Mas é basicamente... Pode ver lá na parede que é basicamente igual. Ele faz um Tzinho lá. Ela é até um pouco mais reta que a Predador. Ela é estilo a Ciborgue. Mas são bem similares, cara. A diferença é nada, entendeu? Era isso aí que eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou voltar a fazer gameplay, galera. Eu passei aí cinco dias viajando. E eu estou voltando aí, beleza? É nóis. Tamo junto. Outra coisa que eu queria falar. Cara, eu mesmo já falei várias vezes. Ah, eu não compro mais VIP. Essa VIP eu estou comprando na minha outra ACC. Não é na Lenon Tamo Junto. É na Mito, Mito, Mito. Porque eu não tenho nenhum rifle VIP nela. Então vale muito a pena, na minha opinião, você que não tem um rifle VIP, comprar essa arma. Porque ela é muito apelona e ela é melhor assim, na minha opinião, do que as outras M4 VIPs. Porque ela tem outras vantagens. Essa customização que é um negócio foda. E ela tem aquele ataque, aquele combo, né? Aquele combo da coronhada. Que é muito foda. E se sobressai aos outros. Ela perdeu naquele tempinho lá, mas é fração de milissegundos, cara. Ou seja, praticamente imperceptível. Beleza? É nóis. Tamo Junto. Compra o ZP lá na Mult. E vem gravar comigo no dia da atualização. Valeu, galera. Tamo Junto. Fui. Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky. Primeiro link na descrição.